Há um barco Estacionado e pronto Está na doca Amanhã ela viaja a Inglaterra Porque tu és linda E eu amarei-te para sempre Muito mais do que eu posso expressar Mais que alguma vez alguma palavra poderia te falar For you are beautiful Pois tu és linda E eu amarei-te para sempre Than a spoken word could ever tell I amarei-te para sempre 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 I amarei-te para sempre